Olá amiguinhos do Vlog do Zé aqui, hoje com a EF1635 2.8L II, o SM, beijos! Bom, hoje nós estamos com uma zoom super wide angle que é a 16-35 da Canon, que foi lançada lá em 2007, a versão 2, junto com a Canon 1D Mark III, que foi o combo perfeito, uma atualização para foto jornalistas, porque essa lente aqui é muito popular, porque no corpo APS-CH, que é o sensor da 1D Mark III, você consegue cobrir um espaço bem grande de visão e no full frame os 16mm dão 107 graus de cobertura e isso é muito legal para você fotografar na rua. Então a Canon atualizou porque ela já tem a 16-35, que era a versão 1, ela já teve uma 17-35, ela tem também a 17-40 f4 atual, ou seja, é um range bem popular e quase todas as fabricantes também tem, a Nikon tem a 14-24, que é sempre bom você ter uma zoom super wide angle. Bom, vamos começar aqui abrindo a caixa que eu sempre mostro para vocês. Essa aqui é outra lente que eu comprei no Mercado Livre de um vendedor muito bom, que foi o mesmo que me vendeu a 70-200, ele traz tudo bonitinho, aqui tem a caixa, vocês conhecem a série L vem com hood e cupout. E vamos pegar aqui, a primeira coisa que você nota é que esse equipamento é muito, muito leve, são 640g e comparando com o que eu já tenho falado, essa aqui é uma das mais leves. São 16 elementos em 12 grupos, numa construção L totalmente weather sealed, muito robusta, uma lente também muito fácil de usar, você só tem o switch aqui do foco automático ou manual, a janelinha de distância que é muito bom aqui para você focar, o focus é um recurso relativamente longo aqui, do 0,28 que é o focus mínimo, eu acho que são 28cm, até o 1,5m e 1m, janelinha de distância é bom para você usar na rua. Aqui na frente é um upgrade do que você tinha na versão 1, que não é uma das coisas mais bacanas, ela aceita o filtro de 82mm, que é uma coisa extremamente grande, aliás eu acho que é a primeira Canon Zoom que aceita esse filtro e ele não é compatível com nenhuma das outras e ele é bem caro. Bom, aqui na frente, aqui atrás você tem o Zoom Ring que vai do 16 ao 35, você já vê que ela não expande, eu falei weather sealed, mas na verdade ela é weather sealed capable, aqui na frente a Canon recomenda que você coloque um elemento, pelo menos um filtro UV, porque você vê que ele mexe aqui. Aqui atrás ela aceita também alguns filtros, se você quiser colocar os quadradinhos, sem usar aqui na frente, também fuller well sealed, você vê que o sistema de zoom é aqui atrás. E gente, é isso, não tem muito o que falar, tirando que é uma construção L extremamente robusta, extremamente leve, eu sei que essa aqui é feita de alumínio, muito legal, vou montar aqui numa Canon 20D para vocês terem noção do tamanho. É um prazer carregar essa lente comparado com as outras hélices que eu tenho, porque ela é bem leve. Aqui que você tem o hood, ele é enorme, não é o hood de botão que eu falei no último vlog, eu gosto muito, aquilo que você coloca e gira, que não é tão ruim assim. E aqui você tem, muito bacana essa lente, uma delícia de usar, que é uma super wide angle zoom. Infelizmente pela primeira vez no vlog do Zach, eu não tenho boas coisas para falar da qualidade de imagem dessa lente. Por ser o equipamento hélio, eu estava esperando muito mais e até me levantou uma sobrancelha assim que eu pensei, gente, será que a minha lente tem algum defeito? E eu fui atrás da internet e tem outros fotógrafos que reclamam da mesma coisa, que o que acontece é que a qualidade de imagem nas bordas é muito, muito ruim. Começando em 2.8, o centro da imagem é tudo o que você pode esperar de uma zoom L. Não tem quase nenhuma distorção de imagem, produção de cor muito boa. E aí quando você começa a ir para as bordas que o problema fica muito aparente. Especialmente em full frame é muito rápido, você tem tipo só uma bola no centro que está sharp e ao redor não é nenhuma falta de sharpness, é uma falta de resolução. Por exemplo, outras lentes da Canon que eu já fiz o review aqui no vlog, elas não tem o sharpness muito bom, mas elas tem resolução. Essa aqui falta resolução, o que significa? Se a gente estiver fotografando folhas, por exemplo, ao redor, você praticamente não consegue ver que são folhas. Elas viram um borrão colorido que ela também sofre muito com chromatic reverberation. Isso melhora um pouco se você fechar até a f8, mas esperando de uma L zoom, a qualidade de imagem deixa muito a desejar. E o que me leva para a questão, se eu posso recomendar essa lente para alguém? Se você conseguir tolerar e você precisar de uma zoom, é uma lente muito bacana. Eu acho que a arquitetura é a primeira situação que os 16mm fazem sentido. Você consegue colocar bastante coisa no frame e se você trabalhar, brincar com a composição com linhas, afinal essa aqui é uma 16mm retilínea, ou seja, as linhas retas continuam retas, eu acho que a arquitetura é um desbonde as fotos que essa lente consegue fazer. Também o pessoal que vai se divertir muito é quem faz fotos de natureza, landscapes, porque você consegue colocar bastante coisa, então as fotos, se você também trabalhar com composição, fica muito legal pegar bastante o céu, as cores, muito divertido as imagens que ela cria. O pessoal, lógico, que a Karen recomenda são os fotojornalistas, que eu vou falar aqui, o pessoal que fotografa na rua. Essa lente é muito divertida porque você consegue focar o seu subject no meio e mostrar o ao redor, então você não está só focando numa coisinha, num detalhe, você está mostrando o cenário, muito bacana ficam as imagens dessa lente. E por fim, o pessoal que faz retrato também pode brincar muito com os 16mm de mostrar o ao redor. Então, o pessoal que está fotografando em full frame, os 16mm para arquitetura muito bacana, e até eu acho que é uma lente bacana, um walk-around lens para quem está em corpo crop, as zooms dos kits começam em 18mm, 55mm, essa daqui 16mm, 35mm, você vai ser um pouquinho mais wide-angle e vai chegar no 35mm, muito bacana para quem está no crop também. E é isso, se você conseguir superar a qualidade de imagem, eu acho que é uma zoom que vale a pena. Na minha opinião, não é uma das zooms que eu vou manter, eu acho que ela é muito cara, custa US$1.800 na BH Photo Nova e eu acho que simplesmente não compensa, eu acho que é a 14mm wide, que é uma prime, tem uma qualidade de imagem muito melhor, mas valeu um pouquinho mais cara. Mas é isso aí, beijo para todos vocês, até a próxima, vlog, o Zé quer muito amor, hoje com chuva.